Má cu do pocitorão! 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 Shri Shalasar, balajiri dharti churunepranaam. Baba, thari dês-vidês-mei, khuub ghani mánjata hai. Dúr-dúr sa lakha log, thara darsan karanávai. Dadreva ma viráje, jahar vir goga ji na namán. I dharti sù vir ghaniodya nibjai, ar uuncha uuncha tibda, soneka pahana nabhimat dhevay hai. Shakti ri bhoomi, shoriya ro agar, sarva dharm sa mbhávro churu, vishwakalján sewa, ar manavtaro sandes dhevata churu. Ahtairi jantane, veer saputane, mamta mai maata bhehnane, namán, ar ghano ghano abhinandan. आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है. सबसे पहले मेरे साथ, दोनों बुठी बन करके, पूरी ताकत से, बोलिये भारत माता की, आवाज, बोलो भारत माता की, आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्सा, आपका ये जोश, मैं भली भाती समझ रहा हूँ. आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब, भारत के प्राक्रमी वीरों को नमन करें, सर जुका करके नमन करें, आज चूरू की धर्ती से, मैं देर्स वासियों को विश्वास दिलाता हूँ, की देर्स सुरक्षित हाथों में है. भाय यर बहनो, साल दो हजार चौदा में, विजय संखनाद, युवा संगम के दोरान, मैंने मेरे दिल की बात, आप सब के सामने रखी थी, मैं दो हजार चौदा की बात कर रहा हूँ, और मेरी आत्मा कहती है, आज का दिवास, उसे फिर से दोहराने का दिवास है, अर्चुरू की धर्ति से मैं देश वास्यों को, फिर से एक बार, दो हजार चौदा के मेरे इन्शब्दों को, महभारती के विरों को नमन करते हुए, आज मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सौगन्द मुझे इस मिट्टी की, सौगन्द मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूँगा, मैं देश नहीं रुकने दूँगा, मैं देश नहीं जुकने दूँगा, सौगन्द मुझे हैं मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूँगा, मैं देश नहीं रुकने दूँगा, मैं देश नहीं जुकने दूँगा, मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मा को, मेरा वचन है भारत मा को, तेरा सीस जुकने नहीं दूँगा, सौगन्द मुझे इस मिट्टी की, सौगन्द मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूँगा, जाग रहा है देश मेरा, सौगन्द मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूँगा, हमें देश वासियों, हमें फिर से दोहराना है, और खुद को याद दिलाना है, न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे, सौगन्द मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूँगा, मैं देश नहीं रुकने दूँगा, Eu não vou dar um país, eu não vou dar um país. eu vou fazer isso aqui eu vou fazer isso aqui hoje você vai ver que o dia de sete anos em casa para ser para as pessoas que são uma família com ela a mais um dos de mim é que é isso com rossi as samar rossi as uma hora de ser mais uma hora de ser mais um apis que a guya National War Memorial Rajasthan para e 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 पूरे इलाके के लिए तो जह इसलिए भी अतिक हम है क्योंकि आप सभी ने अने शपूत देश को समर्पित किये हैं कि यहां के हजारों नौजवान जीवाण पर राष्ट रक्षा में डटे हुए हैं E por isso, vocês são muito importantes, vocês são muito importantes para mim. Sathiyon, Apoquei e-pradhaan-sevac Nenhum Şahidon ke paribaron Se Pura-seinikon Se One rank one pension Ko lagu karneka bhi Vada kiya Mujhe khusy Hai Khi Churu Ar-Rajastan Ke Huzaron Paribaron Sahid Dejhbhar Ke 20 Laak Se Adhik Sainik Paribaron Ko One rank one pension Ka Laab Mil Chuka Hai Is Yodhana Ke Lagu Hoonay Ke Baat Khamari Sarkar Kha 35 Huzar Krood Rupi 35 Huzar Krood Rupi Yer Yer Humar Huzi Paribaron Ko Vitrit Kar Chukki Hai A A And Kha B B B K Rajasthan Ke E Laak Se B Adhik Phauji Paribaron Ko Hoa Kha Bae Yer Bae Bae A porque você tem esse trabalho, você tem esse trabalho, porque nós temos um grande grandeza e grandeza, e grandeza também é um grande grandeza. da a esse a 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 emão da lhe se diz que é que é que já não quis se vai me de o que é que o que é que o 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 que em que eu estou feliz em que dois dias depois em um dia em que o mundo que se tornassem para ter a maior glória de uma olhada. O meu pai de Gaura, Cato, este meio doce também se tornou. Ele foi um acirvá de Goa Kupar, foi o pradhaço da Caciação das Crianças de Nidhia. launch کیá gaya 1 button dbatei a gente bhar kê e crore se adiq kisânio ke bank kate men 2000 rupi e ki pahli qisth pahunc gai hai aur baniqiyon ko beijan e ka kama têj gati se chal raha é sátviyon jô rupiê se dhe a modi sarkar dês kê bara karo sê jada chote kisahan paribarôs ko dêne vália é usmé churu ou rajaustan ke bhi pachas laag se adik kisahan paribar shamil hai pachas laag kisahan paribar lékin mérê bhaayyo bheno khas karke rajaustan ke mérê kisahan bhaayyo bheno duch ki bát yé hai ki parso jinn ek karo se adik kisahan paribarô ko mohdi sarkar ki tarap se sri dhi madad ki pahli kisht pohunchi usmé sarkar aaj bhi em que esse jogo não é nada a gente que os animos não não se tornei se você me diz que se tornando a sua parte por isso mas não se tornei 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 o que não significa mais será o 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 de carnaval a trabalhar e ja ja na banay não é isso que os calabro que a pôneira interroga que valeuá de ação efeira efeira. a pessoa que não se derrota de alguém, indivisos de um aluno, quem estão no aluno de alguém. Isso significa que no aluno de 10 anos 1.5 milionário de 500 milionários a gente no aluno de banho para transferir. tá vai que um com o a semana o que a que o que que o que não vai a que a que a não possível é que possível 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 mas agora não é possível porque esteja é um grande-carnia. 25 dias de cada dia, em cairos de cairos, o primeiro lugar de cairos de cairos, os paises de cairos, o paises de cairos, o que é o que é? mas quando eles se juntam com a grandeza, então o desculpe é triste. Issa eq eq or udaharan. A Isman Bharat Yojana. Issa Yojana que tehet. Daeshvara me. 50 crore gregibon ko. Har vers. 5,00,00,00 Rupiah ka. Mupet ilaj. Senisit kiya jara ha. Abitak dèesh me. a 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